Heródoto Barbeiro chegando na área para a gente tomar nota. Hoje o Heródoto fala de que no meio de uma ameaça de racionamento, por causa da falta de chuvas, racionamento de energia elétrica, dois gigantes estão lutando pelo dinheiro do consumidor no campo da eletricidade. Quem vai nos explicar é o Heródoto Barbeiro, para a gente tomar nota. E a gente acompanha o Heródoto aqui nas ondas do rádio e agora com imagens do Heródoto também no YouTube. Bom dia, Heródoto. Olá, Mauro. Olá, Didi. Olha, não sei quem é que já falou aí antes de mim, essa frase é pura tomada. Não há almoço grátis. Sim. Um disse que foi o tal de Peter Branca, que teria dito essa frase. Não tem almoço grátis. Eu acho que foi Platão. É verdade, não tem almoço grátis. Significa aí o seguinte, de fato, nós já até conversamos isso aqui no jornal, dizendo que as pessoas precisam tomar cuidado com a conta de luz, porque os reservatórios estão mais baratos, estão mais vazios. E nós estamos acompanhando até, aqui no caso de São Paulo, a recomendação da Sabesp dizendo que a gente não pode lavar calçada com mangueira e que não deve molhar o jardim também com água que a gente usa. Usa água de reuso. Por quê? Porque está chovendo muito pouco. Até, se vocês estão lembrados, eu vi um dado aí dizendo que desde 1931, e olha, eu nem tinha nascido ainda, 1931 não chovia tão pouco no Brasil como está chovendo agora. Agora, onde é que está a briga? A briga está entre o pessoal que é favorável ao desenvolvimento da energia solar e aqueles que são donos dos fios da distribuição de energia pelo país como um todo. Porque como incentivo para a energia solar, o pessoal não está pagando. Não está pagando para distribuir essa energia. E o pessoal que é dono dos cabos, dono dos postes, dono dos transformadores, quer receber. Então, aí você tem dois gigantes brigando. Um quer morder de um lado, outro quer morder do outro lado. Agora, o fato é o seguinte. O fato é que, felizmente, no nosso país, o uso da energia solar está bastante acelerado. Primeiro, porque há incentivo do governo. E segundo, porque o preço daquelas células, daquelas placas solares, ele caiu bastante. Hoje está custando menos de 30 dólares. Eu mesmo conheço aqui na periferia de São Paulo, um pequeno supermercado e o cidadão colocou as placas solares lá em cima. E ele é pequeno. Aí eu fui conversar com ele e ele falou, olha, para mim é vantajoso. Porque eu tenho muita geladeira, muita coisa e tal, e eu não pago energia elétrica porque vende lá. Agora, você vai dizer, mas o que é que tem a ver um pequeno produtor de energia elétrica com o pessoal da distribuição, das grandes empresas? É que quando sobra energia solar, ele pode jogar na rede. Ele joga na rede e depois ele pode descontar na hora que ele gastar. E quando ele joga na rede, ele não paga. Então, o que está sendo discutido lá no Congresso é exatamente se esse pessoal vai pagar ou não vai pagar. Por isso é que é bom a gente ficar de olho, porque tem dois gigantes aí de um lado e de outro querendo abocanhar essa parte importante do pagamento, da transmissão de energia, da eletricidade, nas cidades e no país como um todo. Vamos ficar de olho. Quer dizer, é como se a energia tivesse carimbo, né, Heródoto? A estrutura está montada para transportar a energia, por exemplo, das usinas hidrelétricas. E aí o dono dessa estrutura fala, não, eu sou pago para transportar energia de hidrelétrica. Energia solar eu não sou pago, não. Se você quiser usar minha rede, você paga. É por aí, é isso? Exatamente. Agora, também, a energia produzida pela termoelétrica também paga. Então, todo mundo que produz paga, porque só o pessoal da Solarca não paga e eles querem fazer esse pessoal pagar. Entendi. Muito bem. Temos mais um assunto aqui para anotar e é um assunto que passou por aqui sobre o reconhecimento facial ali, um sistema de reconhecimento facial implantado pela concessionária Via 4 na linha amarela de São Paulo. Uma discussão ali interessante, né, na Justiça, em relação à privacidade, em relação à coleta de dados dos passageiros na Heródoto. Olha, exatamente. Ontem mesmo eu peguei o metrô e eu estava dando uma olhada lá na estação. Aliás, tem uma aí bem pertinho de vocês, que é aí na Praça da República, no centrão de São Paulo. E eu estava olhando lá se as tais câmeras estão funcionando ou não. Por que razão? Porque houve uma ação e houve uma decisão da Justiça de São Paulo de que a concessionária não pode colocar aquelas câmeras lá sem avisar as pessoas que elas estão sofrendo reconhecimento facial. Porque esses dados poderiam ser vendidos, poderiam ser comercializados. Por esse motivo, ela foi condenada a pagar 100 mil reais. Os autores da ação queriam 100 milhões de reais. A Justiça concedeu 100 mil reais. Agora, ao mesmo tempo, eu fico preocupado com o seguinte. Então, você não pode colocar a câmera lá sem avisar as pessoas. O que vai acontecer na porta dos prédios comerciais? O que vai acontecer na porta dos condomínios? O que vai acontecer na porta dos lugares onde tem câmera pública na rua? Eu vou ter que autorizar para poder passar ali na frente daquela câmera? Eu acho que é uma questão ainda que vai ganhar muito debate, muita discussão aí, para saber se isso é avanço sobre a privacidade da pessoa ou se é uma questão de segurança pública. Não sei, não. Mas eu acho que a briga na Justiça vai continuar. A Lei Geral de Proteção de Dados, Heródoto, ela faz uma diferenciação entre o que é o uso comercial das informações, dos dados das pessoas, e o que é o uso público, principalmente voltado para a segurança, para a segurança pública. Aí, as permissões são diferentes. Se é um uso comercial, se eu estou cedendo meus dados para que uma empresa use aqueles dados, eu preciso dar permissão e ter o total conhecimento de como os meus dados serão usados. Numa questão de segurança pública, aí já se pressupõe que há um valor coletivo nesse uso e aí eu não preciso ser consultado para isso, Heródoto. É, e é uma questão que vai ganhar, sim. Vai ganhar discussão, com certeza, porque diz respeito ao nosso futuro. A gente vai ter aí câmeras espalhadas e reconhecimento facial também disponível. Vamos ter que discutir, vai ter que ter uma discussão em legislações. E isso não livra as autoridades públicas de garantir a segurança dos nossos dados. Claro. Porque, tudo bem, tem lá a câmera de segurança, tudo isso, mas, ok, é para uso de segurança, tudo certo. Mas isso não significa que pode usar para outras coisas ou deixar vazar, né, ou descuidar da segurança e um ataque hacker, por exemplo, vazar aquelas imagens. Então, isso não tira a obrigação de cuidar da segurança também. Viu, Heródoto? Estamos aqui tomando nota, hein? Estamos tomando nota. Assunto importante. E tomamos nota com o Heródoto Barbeiro todos os dias aqui no Nova Manhã. Heródoto, obrigado por hoje. Boa quarta para você. Amanhã estamos te esperando aqui. Até mais, gente. Obrigado. E aí E aí E aí Obrigado.